Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança, e notícias sobre o Rio de Janeiro. Ontem a PF, em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro, prenderam corruptos que participaram da negociação e escolta de uma carga interceptada, e que iria abastecer o CV dentro da favela de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações que correm nas redes sociais, a liderança do CV teria desembolsado uma quantia aproximada de R$ 300 mil para ter a carga prendida de volta na época, e também queriam saber quem foi o informante, conhecido como X9 no Rio de Janeiro. O informante também foi dado, e ele teria o apelido de Malinho, oriundo da Nova Holanda no Complexo da Maré. Não foi informado a sua importância perante a facção, e qual o seu cargo vigente na comunidade. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram clique no gostei e se inscrevam no canal.